Uma carreta tombou às margens da BR-116 em Ubaporanga na tarde deste domingo, né? Aí, ó, fala lá, ó. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de 19 anos perdeu o controle da direção em uma curva próxima a uma ponte. Ué, o condutor de 19 anos, essa carreta aí? Ué, tem um trem errado aí que não tá certo, não. É, não pode, né? 19 anos? Oxi, é. Segundo a PRF, o rapaz não possuía habilitação para conduzir o veículo. Se a PRF não tivesse falado isso, eu ia falar aqui. Com 19 anos, é impossível ter carteira E nesse país. Não, a lei não permite isso, né? O jovem foi socorrido pela equipe de resgate para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. Ele foi consciente e com corte na região da cabeça. É, não pode, né, gente? Não pode. Ah, mas eu já sei, eu já piloto desde novo. Pois é, mas aí, o que aconteceu? Ah, Nicomédias, mas se a pessoa tiver habilitação, a carreta não tomba, não? Tomba! Tomba demais. É, mas não é o recomendável, né? Quem não tem habilitação, não pode assumir a direção do veículo, né? Pelo amor de Deus. E aí Obrigado.